Olá, tudo bem? Eu sou o Eudadio Júnior e bem-vindo a mais um A Tarde Talks. A Tarde Talks é o novo braço de comunicação do Grupo A Tarde, a coisa mais tecnológica, falando com as redes, estamos nos canais da internet. Então, posto isso, se inscreve lá, aqui, arroba A Tarde Play, se inscreve no YouTube, curte lá os programas, bota o sininho lá para ser avisado de quando vai ter coisas novas. E também, segue a gente no Instagram, arroba A Tarde Play, vai aparecendo tudo aí. Lá tem pílulas, lá tem os programas, lá tem link, lá tem uma série de conteúdos digitais, não só da Tarde Talks, mas de outras coisas muito bacanas que estão acontecendo. Posto isso, vamos embora. Minha avó, quando eu morava com ela, resolveu que não queria mais com ninguém cozinhando na casa dela, naquela época, século passado, era muito comum ter cozinheiros, mas tem até hoje, né? Inclusive, eu soube hoje que as mulheres hoje, que não tem mais cozinheiras, e que às vezes as pessoas querem que as arrumadeiras cozinham, então está postando as arrumadeiras para aprender a cozinhar, inclusive o concurso dessa pessoa que está aqui. Mas a gente vai chegar lá. Então, a minha avó falou, vou comer congelado. E aí a gente viu uma matéria no jornal à tarde, de uma senhora que estava fazendo congelado. E fomos nós lá comprar os congelados. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome de Elíbia Portela em minha vida. São longos 40 anos, uma trajetória de absoluto sucesso, de invenções, de criações culinárias. A gente vai falar de coisas assim, foi uma baiana que criou isso, né? De comunicação, de programa em televisão, de coluna em jornal, de rádio, do que você imaginar, essa senhorinha linda, que você está olhando aqui, ela parece muito mais aquela senhora do biscoito Dona Benta, que fica assim, do que essa empreendedora, essa mulher virada nos 700. Quem é? Líbia Portela. Boa tarde, bem-vinda. Que maravilha ter a senhora aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Tenho que rir muito, porque essas coisas realmente, eu vou dizer, agrada o coração. Isso é muito bom saber de alguém que há tantos e tantos anos vem me acompanhando de longe e de repente torna-se o meu grande amigo e o Dásio. Muito obrigada e obrigada a sua avó por isso. Isso é maravilhoso. O Jacobinense de quatro costados começou a cozinhar como quase toda menina lá atrás, dentro de casa, brincando de cozinhar, comendo a mãe, comendo a avó. Verdade. Foi aí que começou tudo, só para a gente ter um ponto de partida. Sim, porque antigamente não existia, vamos dizer assim, essas brincadeiras de hoje, que não são brincadeiras. As meninas hoje brincam de adulto e nós não tínhamos esse adulto para copiar, a não ser a mãe na cozinha, o pai na direção, coisas assim. Os meninos brincavam de carro, de bola de gude, de, não sei se você se lembra, de finca. Finca, jogar no chão parando. Peão, de peão, de peão. E as meninas trabalham, ou era de cabeleireira, ou era de cozinhar, era o meu caso. Quando alguém dizia, vamos brincar de casa, eu dizia, eu quero ser a cozinheira. Era algo assim dentro de mim que eu não sei explicar. Estou muito jovem, a minha mãe deixava as coisas sobrando, eu pegava e ia usar. E fazia sempre os cozinhados. Um dia a minha mãe disse assim para mim, cuidado, você não vai matar seus irmãos. Porque tudo que era folha que eu pegava, eu queria cozinhar. Mas lógico, eu já me inteirava se aquela folha podia. Então tinha tal de umas folhas diferentes assim de chá. Então se servia para chá, servia também para cozinhar. Então eu comecei com ervas muito cedo, com coisas assim gostosas que as pessoas não aproveitavam, mas eu aproveitava, como lima, folha de lima, folha de laranja, de tangerina, tudo isso perfumava a minha comida. E aí as pessoas diziam assim, como você come isso? Eu digo, mas você não toma chá? Então foi assim que nasceu a minha cozinha. E foi assim que nasceu muita coisa em minha vida. Dona Líbia, eu vou começar pela comunicação, depois eu vou pela gastronomia. 28 anos de programa na Bandeirantes. Sim. Prato da Casa. Eu já assisti esse programa uns 10 anos seguidos. Você só gravou quantos programas, né? Tem programa padrão. Quando começou realmente a sua interação com a comunicação? Em verdade, de programa são 40. E depois você fala da gastronomia. De programa são 40. Eu falei, do Prato da Casa, 28 anos na Bande, não é isso? Não, mas ele já veio da Itapuã. Ele veio da Itapuã. 12 anos, por isso 40. Isso. Como é que a senhora foi parar na comunicação e esse deleite da comunicação? Como que a senhora... Olha, eu acho fantástica a senhora. Deu o seu jeito, o seu carisma. Como é que começou? Como é que a senhora fez? Vou para a televisão que há 40 anos atrás era assim... Ah, o auge, o máximo, o au concours. Na verdade, eu não planejei nada. Foi acontecendo as coisas na minha vida. Primeiro, me apaixonei pela gastronomia através da minha mãe, que era banqueteira e nos fazia trabalhar. Oito filhos, porque oito eu já tinha ido. Ela teve 16, na verdade. E oito filhos, e eu a do meio, no caso. Então, me interessei fazendo as coisas que ela permitia que eu fizesse. Quando maiorzinha, a partir de, eu estou falando de nove anos, ela trabalhava com muitos bolos confeitados. Os glacês eu pegava, fazia figuras e ela usava nos bolos, que ela achava bonito. Quem fez isso? Fui eu. Ah, então faça mais três. Aí, quatro colunas, recebia quatro, alguma coisa. Era um serpente, era um dragão. Era coisas assim que eu fazia e ela aproveitava para os colunas. Artístico, né? Pois é. A comida, a mesma coisa. Eu ficava olhando ela fazer. Minha mãe não tinha uma receita que ela seguisse. Ela também criava as receitas diante do que tinha. Naquela época, não era como hoje, que tinha um supermercado. Essa variedade toda. Não existia. Então, o que chegava, ela usava. Fora disso, ela trabalhou muito com americanos, porque na minha cidade é a cidade do ouro. E lá tinha mineração, onde os americanos vinham, vinham as americanas. Naquela época, não tinha restaurante. Quando eles descobriram que a minha mãe cozinhava, então começava a pedir toda a festa. Por exemplo, peru. Eu hoje não como peru. De tanto ver, a minha mãe assar peru, até o cheiro... Sente livre, ação das graças, ação de graça, né? E tinha mais uma coisa. A minha mãe, durante o mês, toda semana tinha peru. E não era um, eram vários, porque eram os banquetes deles. Então, ela ia juntando aquelas carcaças todas para fazer um escaldado uma vez no mês. Aí, convidava todas aquelas amigas, aquelas vizinhanças que trabalhavam com ela, que ajudavam. Então, no domingo, aquele último dia, entre o último domingo, fazia aquele almoço enorme para todo mundo. Então, aquele cheiro de peru, a nós, os filhos, já era demais. Então, muito cedo, eu comecei a aprender a cozinhar com ela. Tudo que ela fazia, eu acompanhava. Uma vez, aí eu fazia também. Aí, então, muito cedo, como eu disse a você... E a comunicação? É, agora, a comunicação, como é que começou? Aí, já casada, vim para São Paulo, vim para Salvador. E, já casada, comecei a ter necessidade de me manter em Salvador. Pagar pensionato, estudar, eu queria fazer vestibular, tudo isso. Aí, como é que eu faço isso? Minha mãe não podia pagar um pensionato para mim. 16 filhos, quer dizer, 8, porque 8 já tinha... Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar para me manter. Eu sempre conto isso. Meu primeiro trabalho, sabe como é que foi? Aliás, não foi trabalho, foi um estágio. Foi no Jornal à Tarde? Olha! Eu era taquígrafa. Olha! Eu era taquígrafa. Naquela época, eu não sabia antes, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem o que era taquigrafia. Eu fui fazer um curso de datilografia. Que é para todo o trabalho que eu... Naquela escola ali do... No Sulacap. No Sulacap. No Sulacap, exato. Chegando lá, o curso... Exato! Eram três meses, em um mês e meio eu estava pronta. Ela disse, você está pronta. Você não quer aproveitar agora e fazer taquigrafia? Eu disse, o que é taquigrafia? Ela me explicou, disse, mas eu não posso pagar e tenho que ir embora. Ela disse, você não precisa pagar. Você vem de manhã e vai ser instrutora de datilografia. Olha só! Um mês e meio de curso. E de tarde, você tem um curso de taquigrafia. O que você topa? Eu digo, topo. Então, eu sempre fui aquela que gosta do que é novo. Entrei. Quando então, já me formei um mês e meio mais, ou um mês, não me recordo bem. Meio para tarde. Aí eu já fui fazer estágio no Jornal à Tarde. Já saindo de lá com emprego para todos os lados. Mas só que naquela época, os empregos, para quem começava, sempre era um salário mínimo. Não dava para eu viver. Porque naquela época, o salário mínimo era 170 e pouco, se eu não me engano, e o pensionado custava 300. Como que eu podia fazer isso? Pude. Fazendo pão delícia e vendendo para o turista. Então, aí vamos chegar. A senhora falou uma palavra a mais. Ainda bem que foi a senhora que falou. Eu sei que todo mundo lhe pergunta isso. Que essa conversa já foi repetida milhares de vezes. E a gente, a gente está diante da criação, da pessoa que criou. A guloseima, o salgado, a comida, tudo que permeou a infância. A gente entra em todas as festas de aniversário que qualquer pessoa vai no mundo da Bahia. Foi ela a responsável. Como? Vou ter que lhe perguntar, bisco. Como foi que a senhora descobriu o pão delícia? E que a gente vai falar do pão delícia agora, e depois a gente vai dar um corte, falar outras coisas, e depois vai falar do pão delícia 2023. Mas como é que chegou no pão delícia? Pois é, foi um acaso. A minha mãe estava fazendo, minha mãe fazia lanche para o meu... Eu vou pedir para a produção, me arruma o pão delícia aí, por favor, para eu comer aqui, enquanto ela vai falar. Pelo amor de Deus, professor, me arruma aí. Sai de lado, sai do lado, diretor. Deixa eu... Vem cá, fazer um favor. Olha aí, olha aí. Traga aqui para poder lhe dar uma olhada. Vocês vão ver agora o que é pão delícia. Olha aí, pão delícia é isso aqui. Nossa. Olha lá. Eu vou pegar um aqui, posso? Dá licença. Claro, eu trouxe para você. Você, tira o olho aí. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? É isso, é pão delícia. Pão delícia é uma nuvem. Para você ter isso em mãos, isso é técnica. Você tem que estudar a técnica, não é receita. Eu sempre digo, pão delícia não é uma receita. Eu posso chegar aqui e te dar a receita, você vai fazer e vai dizer, poxa, ela me tapeou. Eu não consegui fazer pão delícia. Se você não acompanhar, tomar uma aula para ver como é que é, você não vai aprender pão delícia. Pão delícia tem que ter leveza. Você tem que dar licencinha aqui. Olha bem. Primeiro você tem que pegar aqui, olha, você vai baixar, olha para cá, olha, ele volta ao normal. Pode me dar com como. Segundo, olha para cá, você vai rasgar aqui, ele abre como uma nuvem. Isso é uma nuvem, não é um pão qualquer. Se você chegar no supermercado, jamais você vai encontrar esse pão, que é bem diferente. É meu. Ó. Tá bom? Alguém pode dizer, eu vou ensinar você a fazer pão delícia, venha para aprender. Se você quiser ir, vá para conhecer. Mas depois pode me procurar, que eu te ensino o verdadeiro pão delícia. Você quer falar sobre isso aqui? Isso. Descusta. Mas como você chegou nele? Sim, como é que eu cheguei? Minha mãe foi fazer um pão, um pão de lanche comum. A farinha de trigo naquela época não chegava, como chega para você hoje no supermercado. Todo supermercado tem farinha de trigo especial. Mas naquela época não. Minha mãe recebia o grão, quando ela queria trabalhar com trigo. E esse grão era processado para fazer uma farinha, mas era uma farinha um pouco pesada. Para o pão precisar de uma farinha leve, como hoje também, que tem que ser uma farinha bem processada e leve, branca, uva. Aí o que aconteceu? Quando meu irmão foi buscar ver se tinha chegado no armazém, naquela época não era supermercado, era armazém. Quando meu irmão era, sim, meu irmão trouxe a venda, o armazém, a venda, na venda do seu Osório, era assim. Então, quando ele trouxe farinha, já era tarde demais. A minha mãe esperou muito tempo e não deu tempo de fazer o pão. Aí ela deixou lá a fermentação. Então, primeiro se faz uma fermentação. Aí ela deixou lá. Aí mais tarde eu peguei aquilo e vi bem bolhas bonitas. Eu disse, mãe, isso aqui vai fazer o quê? Ela disse, agora não dá tempo mais fazer, não serve, joga fora. Eu disse, ô mãe, joga fora. Fui lá para fora, peguei a farinha de trigo que tinha chegado e comecei a fazer um pão. Um pão qualquer que ia sair dali. Aí comecei a fazer uma massa. Quando ela veio, que ela viu que eu estava usando a farinha de trigo, que era difícil na época, ela disse, não, 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 para para não gastar. Eu então fiquei com a massa amolecida na minha mão. Eu digo, ah, e agora? A farinha foi embora. Eu peguei uma bandeja, peguei duas colheres, porque na mão não dava para tocar, porque grudava e fiz como se fosse um acarajé, entende? Eu coloquei na assadeira, ele cresceu e depois eu fui assar. O forno era um forno de pedra, de tijolo. Aí eu peguei aquele forno e botei longe. Quer dizer, botei um pouco perto. Ele queimou a primeira assadeira. Na segunda assadeira ele tostou, ficou ressecado. Aí a outra eu botei bem longe do calor e ele ficou branquinho e assado. Uma beleza. Não tinha um bom aspecto, porque não tinha modelagem. Então de lá para cá. Teste, né? Teste. De lá para cá. Primeiro que eu nem imaginava nunca, nunca na minha vida dele ter o sucesso que ele tem hoje no mundo inteiro. E hoje eu tenho aluno até no Japão. Como diz o outro, minha boca está parecendo um córrego. É. A meu pai fazia uma brincadeira, dizia, essa menina é danada. Um dia essa menina vai chegar no Piauí. Quem experimentou esse pãozinho primeiro? Meu irmão. Claro que tinha que ser o mais novo, né, Cláudio? Ó, o mais novo sobra. Não converse não, coma aí. Não converse, coma e tem que comer. Ele dizia assim, ele era mais velho que eu. Aí ele disse assim. Aí que eu convenci. Aí ele disse bem assim para mim. Ah, está gostoso, agora não está bonito. Aí eu olhei assim para ele, olhei para o lado e vi manteiga, aquelas latas que vinham. Requeijão de fazenda. Eu digo, pera que vai ficar bonito. Pegue a manteiga, passei por cima, pegue o requeijão, ralei em cima. Aí ficou ele assim. Poxa, agora mudou. Pronto, quando comeu e todo mundo que comeu, os bancários amigos dele, todo mundo só elogiando. Que gostoso, que gostoso. Esse pão teve vários nomes. Você dizia gostoso esse pão. Aquele pão gostoso, ele tinha um nome de gostoso. Quando alguém saboroso, ele tinha um nome de saboroso. E ele foi andando até que um dia, já aqui em Salvador, quando eu tinha 21 para 22 anos. Já fazendo aqui, já vendendo. Não, ainda não estava vendendo. Eu fazia de graça. Quem queria, me dava um ingrediente que eu faço. Fazia. Até então, eu ainda não precisava ir para o pensionato. Depois que eu fui precisar do pensionato, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar o pensionato. Foi aí que eu passei. Era uma agência de turismo que eu fui trabalhar, chamada Berlinda Turismo. Ficava no Hotel Oxumaré. Na minha frente ficava Renault, tapeceiro, se você lembrar. Renault do Marques. Isso. Aí, o que foi que aconteceu? Eu passei a fazer o pãozinho levar para lá, no hotel. No hotel mesmo, ali o pessoal consumia, pago. Não era baratinho, mas pago. Os turistas que vinham para poder ir passear, a caixinha do lado, vendia a todos. Queria ter mais tempo. Aí, eu descobri, poxa, esse negócio aqui me salvou. E pode salvar muita gente. Comecei a distribuir a receita com muita gente. Que maravilha. Comecei alguém a perguntar, me dê a receita. Só que nem todo mundo aprendia, porque ele precisava da técnica, desde aquela época. E mais ainda, quando eu comecei a estudar sobre pão, com Benjamin Abraão, o maior panificador de São Paulo, disse, moço, esse senhor tinha oito padarias. Lá em Gienópolis, eu fui aprender a técnica do pão. Essas técnicas, eu passei para o Pão Delícia. Depois, eu mesma fui ensinar para ele como é que fazia Pão Delícia. Você vê como são as coisas. Tudo é uma troca na vida. Não se iluda. Nada se guarda. O melhor é isso, é você espalhar, é você dar. Inspirar. É, inspirar. Eu aí fui criando formatos, fui criando, colocando as técnicas. Cada dia foi melhorando. Comecei a fazer com duas colheres. Depois, passei a fazer na mão. Na mão, juntando até fazer uma bolinha, pegava com a colher, botava na assadeira. Depois, comecei a fazer novamente na mão e aí pegava por aqui. Depois, comecei pegando a bola de massa, apertando e tirando por aqui. Porque a minha mãe fazia um sonho assim. Fazia a bola e tirava para o óleo. Aí, eu comecei a mudar, fazia mudança. Hoje, eu tenho vários modelos, vários sabores. Faço o Pão do que você pensar. Eu tenho a Líbia, eu tenho a massa de Pão de Farinha Integral. Quer fazer um Pão de Delícia? Faço. Então, teve trigo, teve farinha, faço. Embora que eu agora acabei de lançar, no mês de maio, um curso de pão sem glúten e sem lactose. Maravilha. Para aquelas pessoas que desejam. Dona Líbia, nesse arrebalde, a senhora começou o Pão de Delícia e começou a cozinhar. Quando é que aí a senhora foi parar na televisão? A senhora não me respondeu ainda. Na televisão, foi um teste que eu fui fazer para uma empresa. Alguém me convidou para fazer, posso dizer o nome da empresa? Tudo! Então, vamos lá, para fazer um comercial para a Nestlé. Aí, eu fui à TV Itapuã, onde tinha Alexandre Seixas e outros diretores. Mas era, sim, atual Record. Ok. Aí, fui lá para ver esse teste. Então, como eu era muito jovem, eu peguei uns álbuns que eu tinha. Olha como eu já pensava. Bom, como é que a pessoa vai me conhecer? Eu não trabalhava em televisão. Não existia internet. Eu fazia meus álbuns. Como eu era jovem demais, as pessoas quando viam... Quando chegava na minha escola, eu tinha uma escola lá na Afonso Céus. Já tinha escola de Curitiba? Já tinha escola. Já tinha um ano naquela época. Já tinha feito escola? É, já. Aí, eu tinha, assim, na parte daquelas telas enormes com minhas fotografias, com fotografia de produto, as pessoas olhavam para mim e diziam, quem fez esse negócio? Quem é essa professora? Aí, eu respondia, sou eu. Você que faz isso, duvidava pela minha pouca idade. Aí, eu dizia, sim. Ah, não, quero ver. Tem, pagava para poder ver. Quando chegava na sala de aula, aí que via, ficava. E ficava sempre, ficava minha aluna. Eu, hoje, tenho uma aluna que me acompanha há quarenta e tantos anos e diz assim, você é insaciável. Na hora da televisão, aí começaram a gravar. Desde aquela época, vinha coisa, e vinha coisa, e vinha coisa. Aí, pegaram a senhora para gravar e botaram lá dentro. Não. Aí, eu fui convidada, uma aluna, o pessoal da Nestlé precisava de alguém fazer o comercial. Ela disse assim, olha, só tem uma pessoa aqui na Bahia que possa fazer isso para você. Aí, me indicou. E eu fui para ver, né? Estou lá, levei meus álbuns, botei em cima da mesa. A Alexandre, seja, quando ele virou assim, parece que não agradou muito o que a pessoa estava lá propondo, ele virou e viu os álbuns. Começou a folhear. Depois, ele pegou o outro. Aí, virou assim e fez, de quem são esses álbuns? Eu disse, são meus. Ele disse, da senhora. Mas quem faz isso aqui? Sou eu. A senhora faz isso? A senhora topa participar de um programa? Esse programa vai se chamar Mulher Total, só de mulheres. E a senhora pode fazer parte das receitas. Eu disse, se o senhor... Não é dinheiro? Não perguntei, sabia? Aí, ele disse assim, quando começa? Ele disse assim, o mês que vem. A senhora vem aqui quarta-feira falar comigo? Venho. Mas não estou sabendo que na quarta-feira eu vou lá para fazer um teste. Eu fui lá para conversar. Cheguei lá, tinha médico, tinha um monte de gente testando, treinando nervoso. E eu comecei, eu sabia que eu não ia fazer nada. Então, é muito fácil você dar um conselho para quem está lá no sufoco, né? Todo mundo de papel ou não. Aí, eu comecei a encostar em A, em B e C, não vou dizer nome aqui. São pessoas que eu vi começar. Aí, tudo nervoso. E eu disse assim, eu fico nervosa. Eu já dava aula. E eu dava aula com um produto que não era fácil de explicar. Depois, eu lhe falo dele. Quando era menina também, na conversadeira. Demais, demais, demais. No colégio, eu resolvi fazer teatro. Primeira peça era de alguém que fazia peça, Lady Di. Aí, lá vai eu, tomei o lugar da peça. Tomei não, fui ensinar a pessoa como é que é. Não fique nervosa, faça assim. Aí, muda de... É ela que vai ter esse papel. Coach, coach. É ela que vai ter esse papel. Cozinheira, quinto-teira, comunicadora, internética. Deixa eu falar de dizer, dançarina. Porque eu já dancei no teatro para 1.800 pessoas. Quer dizer que aí... O Varney Júnior. O Varney Júnior, que também tinha um programa na TV. Exato. Dona Libia, aí já era. Aí foi embora. Não, aí o que aconteceu? A comunicação pegou. A comunicação... Aí, quando ele me convidou, eu fui nesse dia, achando que não ia fazer teste algum. Quando todo mundo estava nervoso, ele viu que o negócio não ia dar muito para o pessoal. Ele virou para mim e falou assim, Dona Libia, vem, dá um pulinho aqui. Eu disse, pois não. Você vai ali para aquela câmera e faça de conta que está falando. Simule uma aula. Eu disse, eu não trouxe nada. Ele não tem problema. Simule. Eu disse, tá bom. Vamos lá. Quando eu cheguei lá para simular, eu só virei para o rapaz. Qual é a câmera que está me pegando? Meu Deus, fantástico. Aí alguém me disse assim, olha, aquela dali, eu nunca tinha. Aquela, quando tiver a luzinha vermelha, está gravando a senhora. Não está gravando a senhora. Quando tiver verde, está gravando. Então, quando tiver vermelha, a senhora muda para outra. Aquilo fica até hoje. E hoje eu tenho ensinado muita gente que entra na televisão nervosa. Não fique nervosa. Olha, namore com a câmera. Se tiver verde, está falando com você. Se ela tiver vermelha, passe para outra. E é assim que você tem que fazer. Só isso eu aprendi. Foi a minha maior lição. Porque daí em diante eu comecei a conversar. É o dia a dia, né? O dia a dia. Pronto. Daí em diante foi o que aconteceu. Eu terminei. Eu tinha saído de uma sala de aula de manhã. Eu tinha dado essa aula para Páscoa. E fiz um bacalhau com natas. Quer dizer, já estava ali na minha cabeça. Quando ele disse, faça uma receita aí. Faça de quando está fazendo uma receita. Eu disse, então vamos lá. Bacalhau com natas. Já estava tudo ali. Quando eu terminei, todo mundo batendo palmas. Gente com receita na mão. Ele disse, eu não tenho mais nada o que conversar com a senhora. Então, dia tal, a gente começa. Fomos providenciar uma cozinha. A princípio foi assim uma loucura. E passado, acho que, não sei se um ano, dois anos. Um ano. Um ano o programa acabou. Volta de patrocínio naquela época também. Porque tinha muita gente também. O programa acabou. Mas, na sexta-feira, na quinta eu gravei meu outro programa. Na sexta-feira, alguém me liga. Veja depressa aí o Balanço Geral. Eu aí fui ver um programa Balanço Geral. Que era de Fernando José. Fernando José, que foi prefeito de Salvador. Varela começou comigo. Fernando José. Depois da Igreja Varela. Aí eu disse assim. Aí corri. Estava dando aula. Corri para a televisão. Fui ver. Quando eu vi, sabe o que era? Pedro Irugio. O dono da TV. Com um rolo parecendo um papel higiênico. Aí estava o Varela. Estava todo mundo. Aí ela disse. Volte, dona Líbia. Volte, dona Líbia. Volte, dona Líbia. Era tudo aquilo. E aí eu voltei. Na segunda-feira estou eu de volta. Com um programa chamado. O programa se chamava Mulher Total. Aí estava eu dando uma receita. E Mulher Total. Gente, pelo amor de Deus. Vamos mudar o nome desse programa. Que não pode aparecer só eu. Mulher Total. Não fica bem. E aí mudamos. Aí eu criei o Prato da Casa. Maravilha. O Prato da Líbia foi junto também. Foi aí que ele começou a pular. Como é claro? Uma pergunta. A senhora não registrou? Não tomou conta disso? Porque hoje deve ter 500 pessoas fazendo. Mas eu tenho uma convicção. Que é a seguinte. O homem de muita convicção de que tudo é dele. Ele é tacanha. É. Eu acho que o homem que tem muita convicção. Ele é terrado. O homem que é muito bom. Ele tem que inspirar. Ele tem que, o homem é mulher, quer dizer, no ser humano. Ele tem que inspirar. Ele tem que passar o conhecimento dele. Ele tem que fazer que as pessoas melhorem o que ele fez. O que é que fez a senhora não registrar, não tomar conta, não brigar? E como foi que a senhora conviveu com essa explosão? E quando é que a senhora percebeu que estava todo mundo fazendo aniversário com o seu pãozinho? Eu acho que o egoísmo não leva ninguém para lugar nenhum. Sem dúvida. O importante mesmo é você dividir. Dividir o que sabe. Gente, você não tem ideia do prazer que é. Não tem mesmo. Então sempre, sempre, sempre criei. Tome lá, faça. Tome lá. Põe muita festa com o pãozinho, delícia, provar. E tal, os pãozinhos ruim. Pois é. Imagina aí, aniversário, criança que vem ali para trás. Meu Deus, deixa ela tocar no pãozinho. Por quê, rapaz? Passei. Aí dona Lívia lá, levantando, olha para o pãozinho e faz. Vai embora. Como foi conviver criador e criatura com várias criaturas diferentes? Quero que a senhora me diga isso. Sinceramente, eu não avalio. Eu olho, vejo, sei que a pessoa tentou. Aí eu vejo assim... Mas você tentou, não foi mesmo. Eu enxergo um próximo aluno, entende? Graças. Então a pessoa que na realidade tenta fazer já é um pontinho a mais. Agora, consertar o erro é outra coisa. Um cara que consegue realmente fazer tudo perfeito é um herói. A senhora se deu conta que já tinha perdido esse negócio de pãozinho para o mundo? Em que horas? Primeiro eu quero te falar que a questão do registro... Quando eu falo perdido, né? O registro em si não existia naquela época. Nem existia na minha cabeça prender pãozinho. Por quê, meu Deus? Eu era a primeira a pegar e passar receita. Você sabe... É, que a senhora dava receita todo mundo. Que hoje em dia ainda tem pessoas, neta de não sei quem faz... A minha avó já fazia, não sabendo ela que foi eu que ensinei para a avó dela. É, isso eu quero saber. Porque eu nunca me preocupei em prender receita. Até hoje eu crio receita para o povo. É isso que eu quero. O meu aluno eu ganho assim. Eu ganho dessa maneira. Confiança. Eu te dou de graça. Está aqui. Tanto é que hoje em dia eu lanço muita coisa. Inclusive aulas através de vídeos online. Para ter alguém que me siga, que compre um curso online, eu preciso da condição dele comprar. Aí o que é que eu faço? Vou adiantar, mas vamos lá. Não. Eu permito que ela tenha esse dinheiro. Eu pago para ela prender. Como que eu pago para ela prender? Eu faço lives online de graça. A senhora... Vamos lá. Televisão, televisão, 40 anos. Em um momento isso foi pós-racismo. De certo modo a senhora deve ter sentido um baque. A televisão, esse retorno, a senhora já... Uma menina, né? E aí de repente o pãozinho delícia foi descoberto na internet. É, o pão delícia na verdade eu já divulgava muito. Eu viajava muito. Mas viralizou. É, viralizou. Uma coisa é para você saber que existe. Uma coisa é viralizar o pãozinho. Oh, essa senhorinha que faz? Não, minha tia, minha avó, não. É. Na verdade eu comecei a viajar muito. O meu marido foi piloto. Foi piloto da VASP. Tá? E depois ele passou a trabalhar com tratores e motores da Montgomery. E viajava esse Brasil todo e eu acompanhava. E onde eu chegava tinha pessoas que não sabia nem cozinhar. Parece que a história da senhora foi desenhada por aqui, o roteiro. Foi. E parece que a vida da senhora é um roteiro feito por alguém, um maluco, extraordinário. Vamos fazer o roteiro da vida dessa mulher desse jeito assim. Isso aqui acontece assim. Isso aqui acontece assim, esse dia ela vai para cá, esse dia ela vai para lá. E nesse dia que ela for para lá vai acontecer isso. Mas existia uma coisa em mim que era a sede de estudar. E tive um marido maravilhoso que eu disse, ele lia no jornal assim, olha, está tendo um curso em avião na França, você não quer ir? Ela assim. E aí eu dizia, poxa, mas como que eu vou com criança pequena? Ele dizia, não, minha irmã vinha, você está chorando. Eu estou emocionado com o que a senhora está falando. Não me faça chorar. Eu sou muito amada. É verdade. Então vamos lá. Mas vamos aguentar, porque senão isso vira licores. Viu, isso embebeda para caramba. Mas é alegria, viu? É alegria, eu sei disso, eu sei disso. Eu percebi. Tá, e antes que me contamine, vamos lá terminar. Então meu marido dizia assim, ele me dava toda a força. Toda a força do mundo. Ele dizia, você vai. Você vai, porque o que você ama é o que você gosta. E eu dizia, poxa, como? Olha, com três dias estava ele com passagem, com tudo. Ele era filho de espanhóis, né? Tudo ali. E eu ia sozinha. Para a França, para o avião, para o raio que o pata, para a Itália, para a Alemanha. Onde você possa pensar, eu estava fazendo aulas. Eu estava ali estudando. Então, por que eu queria fazer isso? Porque eu montei uma escola. Eu tinha que ter novidades. A escola Líbia Portela. É Líbia Portela. Centro Culinário de Líbia Portela. Aí o que eu fiz? Eu tinha que trazer novidades para o meu aluno ganhar dinheiro. Eu não pensava só em mim. Se eu pensasse em mim, eu montava a melhor confeitaria da Bahia. A melhor confeitaria do Brasil. Se eu pensasse em mim, não. Sabe por quê? Para você ter uma confeitaria, ter um estabelecimento de alimentação, você tem que preparar o pessoal. Aí eu pensava, vou preparar, vou usar aquela pessoa. Não, naquela época não se mandava. Vou usar aquela pessoa para trabalhar para mim. Eu me sentia assim, escravizando as pessoas. Não, eu vou preparar para que ele estude e ganhe dinheiro. Isso é o que as pessoas têm que fazer hoje em dia quando falam em racismo, em inclusão social. É você dar a caneta para a pessoa. Dizer assim, você vai aprender a ganhar a sua vida. Aqui você vai ser empreendedor, empresário. Ou botar um cargo de gerência a um preto, a uma preta, a uma trans, a um gay. Entendeu? Isso é a inclusão social que a Dona Líbia faz há muito tempo. Pois é isso. E o que aconteceu em um dia em Cristo, né? Deu a vara de pescar, ensinou a pescar, mas mandou você pescar. Então você vai ensinar e ele fazer dinheiro. Ele viver. É o que eu faço agora. Eu faço as minhas aulas online gratuitas para que a pessoa ganhe o dinheiro e possa comprar um curso. Quem lhe botou na internet? Foi você que falou, cadê a internet? Vinha cá, alguém lhe procurou? Não. Como foi até viralizar? Não foi assim. A verdade é que eu sempre gostei das novidades, do que aconteceu. Você só falou para mim que está claro, Dona Líbia. A minha filha tinha meses, eu estava, dei a comida dela, ela sentou, eu sentei também bordando. Essa é outra história, que eu já bordei até para a Renault do Tapeceiro. E foi coisa assim, bordando, ocupando o meu tempo. Pareceu que tem um ano e pouco. Eu bordando ali uma tela e tal, aí de repente eu estou vendo o Jô Soares. Aí o Jô Soares falando de internet com o senhor. E quando eu estou aqui, olha, em poucos anos você vai abrir a internet e você vai, você quer entrar lá em Paris, no museu, você vai ver livro e tal, você vai ler de sua casa. Eu disse, meu Deus, que loucura é essa? E comecei, tomara que, será que eu ainda vou pegar isso? Olha, tanta coisa que eu sonhei acontecendo. Porque eu comecei a pensar, meu Deus, meu marido tinha um problema de rins, viajava, eu ficava preocupada, como que eu vou saber? Esperava até a noite, ele fazia uma ligação, no outro dia de manhã eu ia na Telebaía, que ficava na barra para poder esperar uma ligação para me dizer como é que estava. E de repente veio o telefone, veio o celular. Primeiro veio um telefone sem fio que eu comprei um. Tinha vergonha de usar para que as pessoas não me chamassem de metida besta. Eu escondia, cobra, lembra? Eu me escondia quando ele tocava. Ele vibrava, eu corria para dentro do elevador para ir falar com ele, para que as pessoas não percebessem que eu tinha um telefone chique, sabe? Não, então, tudo isso eu sempre... Um fax, eu fui para os Estados Unidos, um amigo meu de uma loja maravilhosa, ele brasileiro, uma loja brasileira lá em Miami, eu disse assim para ele, o que é isso? Ele disse, é um fax, o que é um fax? Ele me explicou, ah, vou comprar um. Aí comprei e trouxe. E nada, ninguém me mandava nada. Um dia eu fui para uma feira em São Paulo... Ah, ninguém tinha? Ninguém tinha, então estava lá meu cartão parecendo uma tola, fax, número tal. Aí um dia o diretor da Nestlé virou prefeita. Dona Elívia, me desculpe a minha ignorância, o que é fax? O diretor de uma empresa, eu aí disse assim, o fax é isso, isso. Poxa, quando chegar aqui, eu aí, tudo bem. No outro dia apagamos todos os fax do meu cartão, porque todo mundo me perguntava o que era fax. Pronto, quase um ano depois, eu estou embaixo na minha loja, aí estão vendo, funcionando, gente, está chegando fax para me correr para lá. Chega lá e estava, Dona Elívia, agora também temos fax. Nestlé. Nestlé. Então eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre gostei das novidades, e até hoje eu corro atrás de novidades. Quando a internet surgiu na minha vida, foi assim, não sei se você se lembra, o primeiro era, como se chamava, eu esqueci agora o nome da... O que você estava falando, que provedor, de... Você falava com outras pessoas, recado, mensagem... Ah, o chat, está fazendo o messenger? Não. O Orkut. Orkut, Orkut. Primeiro foi Orkut, onde eu comecei a lidar... Orkut, Facebook, depois... É, o Orkut era mais simples, né? Simples, simples. Era mais simples. Aí um belo dia eu estou ali, aí eu falo com alguém de longe, eu digo, que coisa bacana, trocar ideias, e comecei. Gente, daqui a pouco estava eu fazendo um livro dentro da minha escola, Ladeira da Barra, que já era maior, onde eu tinha restaurante, onde eu tinha congelado, onde eu tinha escola, onde eu tinha programa de televisão. Era uma louca, era uma louca. Mas uma louca que fazia coisa gostosa, não tem coisa melhor do que isso. Coisa que ajudava outras pessoas. E aí, resultante, vamos agora fazer mais livros. Aí comecei a colocar na parte de cima, oito computadores. Oito pessoas trabalhando para mim a noite inteira. Pessoas que saiam do trabalho para ganhar um pouco mais, ia para lá de noite, atravessava a noite fazendo livros. Eu tenho quatro livros lançados assim. Livros maravilhosos. Para embolar o papo, o Boliviano saiu daí, daí? O Boliviano saiu da Ladeira da Barra? O Boliviano saiu mais ou menos na Ladeira da Barra. Foi na Ladeira da Barra. Ah, sim. Mas só para... Eu me esqueci. Boliviano, quem inventou foi ela também. Se vocês não sabem, aquele Boliviano, viu, John, aquele que você pega, aquele docinho, o salgado, aquela pimentinha, que Fabão gosta muito. Eu vou lhe contar já já a história desse Boliviano. Mas para fechar aqui os livros, eu comecei a fazer esses livros e a coisa deu certo. Sabe por que deu certo? Ou quase deu certo? Porque eu fazia apostilha a semana toda, apostilha do que eu fazia na televisão. O programa acontecia hoje... Você ia fazer o material sem saber o que eu estava fazendo. Aí de repente eu fazia as pessoas... Qual é a receita de hoje? Aí eu comecei a lançar apostilhas que se vendia. Um dia... Saia semanalmente, cinco apostilhas. Um dia um advogado me liga. Dona Elíbia, a senhora está sabendo que aqui na Avenida 7 tem um camelô vendendo as suas apostilhas? Como é que é? Isso significa sucesso. Quando camelô vende, é sucesso. É popstar. Já era. Já era. Esqueça. Esqueça. A Piaba falou a mesma coisa aqui. Um dia ele estava de manhã, ele fez o show dele, doutor Piaba, sábado, segunda-feira de manhã, o cara da Sinaleira, compra aqui o DVD de Piaba, o cara já tinha copiado o DVD, tem o teu DVD? Foi assim. É um sucesso, né? Aí eu disse, poxa, eu faço o que ele fez, deixe comigo. Esse deixe comigo, era um advogado grande amigo meu, ele foi lá, resolveu o quê? Eu só sei que entrou um bom dinheiro. Está entendendo? E aí eu resolvi fazer livros. Aí eu comecei a fazer livros, hoje cheguei a 18 livros escritos, e o primeiro livro, e-book, através da internet. E todos os meus 18 livros, feitos e hoje esgotados, vão sair todos em e-book. E tem mais uma coisa, você quer saber do futuro? Não, eu quero saber, eu estou deixando a senhora falar, porque no tempo da senhora, eu quero que a senhora vá me dizendo como viralizou, e quando foi que a senhora resolveu. YouTube e Instagram já estão dominando o truque, deu uma aula para mim de Instagram e YouTube aqui. Vocês estão por fora, vocês não estão entendendo, uma aula de Instagram e YouTube, dona Líbia me deu. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei nada de Instagram e YouTube. Você acha que viralizou? Eu acho, dona Líbia, eu acho, porque a senhora está com aluno no Japão. Está bom, está bom. A senhora está com aluno no Japão? Ele está dizendo que viralizou, mas o que é viralizar? Para mim ainda não viralizou. Não. Aguarde que vem muito mais coisa por aí. E o japonês está fazendo possibilidade? Você imagine, você está em sua casa e querer almoçar, e você olhar para determinado produto e não ver mais receita, e você ver um vídeo, você vai dizer, eu quero fazer agora aquele feijão gostoso que a minha mãe e minha avó faziam. Aí você vai lá e faz, feijão gostoso que minha avó fazia, e eu vou ensinar você ali, você ensinando, fazendo, eu vou fazer uma escola, uma escola de arte culinária através da internet. Ô dona Líbia. Você não vai precisar. Eu não quero saber, eu quero chegar na sua idade assim, eu acho que eu vou chegar assim, vou, desculpa, dizer uma coisa assim, meio doido, porque a senhora é meio doida. A senhora não acerta não, igual a mim não é certo não, a senhora não quer parar esse negócio não, não é Líbia? Não. Eu já disse... O que é que disse a senhora que a senhora é meio doida? Me desculpe, com todo o respeito, é um respeito profundo que eu estou dizendo isso, porque só os loucos fazem isso que a senhora faz. Sou uma doida. Porque não mensura, vai fazendo, vai fazendo. Eu sou uma doida. O mundo olha para trás, 600 livros, 400 filmes, 200 processos, 500, tudo, e você fala, oi, eu fiz isso e faz isso como se fosse fazer. Um pãozinho da Alice. Você quer receita disso? Quero. É fazer calada. É fazer sem pensar retorno. Perceberam essa persistência que é a tia? É, o retorno é garantido quando você só pensa em Deus e pede a Ele para que te ajude a ajudar. Não peça a Ele só para te ajudar. Fazendo sua parte da vida. Peça para te ajudar na tua parte que ajuda. Eu estou aqui pela terceira ou quarta vez. Eu não estou aqui por uma vez só. Já tive vários acidentes em que Deus disse assim, você não vai agora. Ainda tem gente precisando de você. Eu creio muito que quando você sai lá de cima, pequenininho, você tem o carimbozinho escrito assim, você sai daqui esse dia e você volta para cá aquele dia. Eu acho que cada um tem sua história, seu destino, cada um tem sua missão na face da terra. Sua missão é muito linda. Principalmente porque pessoas como a senhora estariam milionárias. Sim, 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 sim. A pessoa pensou em dinheiro. Isso, a pessoa pensou em dinheiro e aí vai perdendo qualidade. Vai perdendo uma coisa muito interessante que a senhora colocou aqui na sua bio para mim com um dos fatores principais da sua elaboração dos seus pratos, o tal do amor. Exato. Amor é acreditar e é precisar. Porque se você precisa, você se aprofunda mais. Quando você não precisa, só pensa em dinheiro, você seca. A fonte secou. É, Bernadinho, aquele famoso técnico, coach, ele fala assim, o que difere o grande campeão do que não é mais campeão é que quando ele alcança um determinado momento, ele para de acordar cinco horas da manhã para treinar, acorda dez, ele deixa de tomar aquela vitamina porque acha que não vai dar e vai perdendo e vai se consumindo. Com certeza. A senhora tem um vigor absurdo. Quando a senhora falou para mim que agora é escola na internet, eu estou pensando que ela me falasse do canal do YouTube que está bombado, do Instagram que está bombado. Ela já pulou para uma coisa que eu nem sabia que não está aqui na minha pauta. Pois é, mas... Instagram, internet, YouTube. A senhora acorda que horas, dorme que horas. Pelo amor de Deus, a senhora vai pegar o seu corpo. Geralmente, eu durmo três, quatro horas da manhã e acordo sete e meia. Tudo. Minha avó me dizia quando vai ficando mais velha, a pessoa não quer saber de dormir não. Ela me dizia assim, eu quero é viver, eu não quero dormir não. Mas o que é velhice? Na minha cabeça nunca entrou. Hoje eu estou com 7.5, ainda com a cabeça de 35. A mesma coisa que eu pensava. Eu hoje não penso mais como eu pensava no futuro, porque eu estou vivendo naquilo que eu pensei. O que eu pensei há 35 anos estou vivendo agora. Estou vendo as coisas. O presente para a senhora. Coisa estoica, Marco Aurélio, viver o presente, estoicismo fantástico. Vivendo o presente, se acostumar e aceitar o que é o presente, dolorido ou não, e seguir, é isso? E seguir em frente com novidades. Quando eu vejo alguma coisa eu digo, vai passar e vamos procurar como passar. E vamos procurar como sair dessa. E não ficar remoendo, remoendo, não vai dar certo, o primeiro pensamento é negativo, de hipótese alguma. Tem que ser sempre pensar positivo e, olha, acreditar que Deus existe. Maravilha. Como é a sua rotina de gravação? Você grava para o YouTube, grava para o Instagram? Eu gravo assim, eu faço em 2, 3 dias, assim, eu tiro para fazer só Instagram. só YouTube. Tem uma equipe já montada, tem uma equipe, tem um estúdio, tem uma equipe. Já era, né? Já era, né? Mas depois de você trabalhar 40 anos na televisão, será que você não aprende isso? Você fala uma coisa, que ela deu aula aqui a todo mundo, ela chegou, chegou o pessoal das redes aqui, olha, eu queria gravar com a senhora aqui, eu achei uma dia, tudo assim, ela fez, tá muito bom, eu fiz, acorda, acorda, coitado. Mas não é o nosso dia a dia, você tem que estar muito antenado, porque se você não tiver antenado para aprender, no dia que faltar alguém, você vai parar e vai ficar esperando outro dia para chegar. Não deixe. Ensine a quem não sabe o que vai dar certo. Minha avó era uma pessoa muito como a senhora. Aos 15 anos de idade, ela se casou e fez os móveis da casa dela com caixas de frutas na feira. Aos 70 anos de idade, comprou o último dado Costa Pinto à vista. Oh, que espetáculo. Empreendedora, inteligente, sabida, esperta. Poucas mulheres se faziam assim naquela época, porque a mulher era muito tolida. E mulheres como Dona Elíbia, que fizeram machismo, misoginia e puseram ser o que são, independente de continuar sendo essa senhorinha linda que está aqui, pelo amor de Deus, mas um foguete, sabe? essa entrevista é um exemplo para muita gente, entender o que é empreender. E as agruras, quando ela falou aqui do que é o estoicismo, que é se acostumar com o que acontece no dia a dia, bom ou ruim, e estar sempre vivendo o presente, eu acho que é a base depois da pandemia que o povo percebeu. É verdade. Aí você viu mulheres que estavam em casa e sabiam fazer alguma coisa, mas tinha vergonha, medo, não sabia por onde começar. Aí você viu de repente ela levantar. Então mesmo da pandemia, quando eu estava, vamos dizer assim, sem programa, não, o programa continuou. Aí eu vi as pessoas ligarem e pedindo mais e procurando mais e sabendo mais, aí me veio a ideia. Bom, eu vou chegar junto dela de uma maneira diferente. Comecei a fazer lives. Live? Comecei a fazer lives. Aí as perguntas vieram e as ideias começaram, eu quero chegar perto. Não tem coisa melhor do que você sentir o calor humano quando você está sendo necessário. E aí eu digo assim, peraí, vamos lá. Aí comecei a fazer. A coisa começou a crescer, tomou uma dimensão maior, daqui a pouco, depois lá se vem o Instagram. Instagram é uma peça formidável. Tem pessoas... Entendeu, Mala? Instagram. Tem pessoas que hoje me dizem assim, ah, mas a internet não perde, só ensina coisa ruim. Você que está errado procurando um canal errado. Pebe conselho, o mal está na cabeça do homem. Exatamente. Você tem que procurar aquilo que te ensine alguma coisa ou que te leve a ensinar para quem não sabe. Então, uma das coisas, primeiro de tudo, você tem que abraçar a sua profissão. Não queira ir na inveja porque o vizinho está comendo galinha e eu estou comendo, né? Então, vamos comer. Não, não, não. Crie algo diferente. Crie de uma folha um peixe. É, Duda Lívia. Crie de uma carne simples um filé. Tem um filme chamado A Vida Bela, né? Que fala sobre isso, né? Ele consegue mostrar o filho dele em pleno campo de concentração na guerra que a vida pode ser diferente, né? E como pode ser diferente? Tem que ser criativo. A senhora conversa com esse povo todo que vê a senhora. Com esse povo, conversa o que é e-mail? Eu faço questão. É e-mail, pede seu WhatsApp. Como é que esse povo... O povo do exterior, quer saber, como é bate-papo, como é esse diálogo, como é que essa troca já quer ser uma pessoa tão comunicativa. Eu nunca entrevistei uma pessoa tão comunicativa que não é da comunicação. Aliás, que não parece que é da comunicação, é mais da comunicação do que eu de qualquer outra pessoa. nada que nada. Isso é vídeo, é o dia a dia. Mas não é mais essa parte de você ficar mandando mensagem. Hoje você liga o telefone e vê a pessoa, conversa com a pessoa. É vídeo. Tem pessoas que não conhecem a senhora e falam assim, eu fiz saponzinho. É vídeo. Quem chama a senhora? Hoje você vai no vídeo. Se a pessoa chama, quando eu tenho... horário, tempo, claro, Marco. Claro, é óbvio. Marco indicou a sua dúvida, minha querida. Então vamos lá. Você está com o material aí? Põe aí para eu ver. O que é que você fez? Aí ela faz na hora. está errado isso e isso, conserta isso e isso e vai sair daqui a pouco. Olha o resultado. É assim que você faz. A senhora aprendeu a ganhar dinheiro na internet já que eu não aprendi ainda não. Mas devagar, tenha calma que chega. Eu sei. Tenha calma. Eu sei. Eu estou com pressa não. Primeiro, tudo que você possa fazer é você passar aquilo que as pessoas que acham que é seu sucesso para alguém que precise. Estou na Líbia. Não esconda nada. Eu aprendi a não ter pressa. Quando eu estou vendo a senhora em 75 anos me dizer isso é que eu não vou ter pressa mesmo. Tudo chega na hora certa. Comece a criar, a trabalhar em pró de alguém. Não é só você que precisa. Todo mundo precisa. E principalmente aquela coisa, a questão das pessoas que estão procurando uma luz no final do túnel. A luz tem que estar em você e não no fim do túnel. Por senão você ilumina onde você vai, na verdade. Você tem que iluminar para onde você vai. Pois é. E o tal do boliviano. Boliviano. Vamos lá o boliviano. O João está ali perguntando o que ele quer. O boliviano foi criado também de uma maneira muito interessante. E eu nunca pensei, criou, tem que ser famoso por causa do produto. Vamos registrar. Olha, no dia que eu pensar em registrar uma coisa, pode me chamar de egoísta. A senhora tem filhos? Tem uma filha. E essa filha não registrou nada não pensando nos netos, em todo mundo? Porque quando eu criei essas coisas, praticamente, quando eu registrei? Ela é médica, arquiteta? Ela é veterinária. E cozinha muito bem. Quem puxa os seus não degenera, né, Dona Líbia? E foi igual a mim. Nunca pensou essa coisa. Vamos ganhar dinheiro. Quem puxa os seus não degenera. Não. Eu digo isso. Eu crio para o povo. Eu crio para ajudar. Acabei de criar um... Eu não trouxe, mas acabei de criar um salgado maravilhoso chamado patuá. Eu quero. Venha com esse patuá de lado, Dona Líbia. Boliviano. Mas vamos pelo boliviano primeiro. O boliviano foi o seguinte. Eu estava dando uma aula a uma médica... Eu vou contar bem rapidinho, tá? É uma médica que ela veio, ela estava aqui fazendo cursos e ela se apaixonou pelo Pão Delícia. Aí ela foi a mim e disse assim, Dona Líbia, eu não tenho mais dinheiro, mas hoje estou apaixonada, eu estou indo embora, estou apaixonada pelo seu Pão Delícia. Vim aqui e lhe propõe um negócio. Pois não. A minha família, quem lida e quem é dona da Saltenha, lá na Bolívia. Para a Bolívia. E eu queria trocar com a senhora. Eu lhe ensino a minha Saltenha e a senhora me ensina o pãozinho. A senhora topa? Eu olhei para ela e disse assim, Bora lá, topa. Na verdade, eu já sabia fazer, achava que sabia fazer a Saltenha. Tanto que dava aula de Saltenha com as massas que eu criei, o jeito, o meu jeito e tudo bem. Eu disse, topa, vamos lá. Aí ela foi tão sincera, que você tem que ser sincera com quem é sincera com você. Eu disse, vamos lá. Aí ela veio, fez a Saltenha dela. Não, primeiro eu fiz o pão de lixo para ela. Alguém ainda disse assim para mim, e se ela prendeu o pão de lixo e foi embora e não vinha fazer? Eu digo, não tem importância. Um dia ela vai lembrar que fui eu que ensinei para ela. Ensinei primeiro para ela. Aí no outro dia ela veio fazer a Saltenha para mim. Ela está fazendo a Saltenha, eu vi a massa, vi o recheio, vi montar, tudo bem. Aí passei para fazer uma encomenda que eu estava fazendo de risoles. Sim. Com a massa de risoles. Aí eu estou aqui fazendo risoles e ela terminando a Saltenha. Ela vira para mim e faz, olha, sobrou recheio aqui, você quer? Eu disse, me dê aí para fazer um risoles diferente. Quando eu fui fazer, eu pensei, eu não vou deixar no mesmo modelo porque é muito picante. É, é muito picante e alguém pode comer sem poder comer pimenta ou uma criança. Aí fiz redondo. Com o aparelho que eu tinha, fiz redondos. Quando eu estou fazendo, fritando, aí chega um diretor de uma grande empresa, vai chegando para me levar um produto. Aí quando ele chegou lá que eu olhei, ele é um conhecedor de alimentação, um português maravilhoso, eu disse, ô fulano, você aqui tudo bem? Cobaia, venha. Ele disse, que cheirinho é esse? Delicioso, dona Líbia. Eu disse, espera que você experimenta já já. Peguei um primeiro e dei para ele. Quando ele mordou, ele disse, reclamando da pimenta, eu olhei para o lado e a minha funcionária estava fazendo pastel, pastel de banana frita, como é que chama? Banana real. Banana real. Aí eu disse assim, me dê aí essa canela com açúcar depressa. Aí a menina me deu a canela com açúcar, eu peguei o bolinho lá, eu estou chamando em bolinho. Aí passei assim no açúcar, eu disse, experimente esse. Quando ele experimentou, eu fiz isso para amenizar a pimenta. Quando ele comeu, que delícia, dona Líbia, isso aqui é uma loucura. vai ser o maior sucesso, é delicioso. Como é o nome? Do lado estava a boliviana, que fez. Como é o nome? Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim como se dissesse assim, eu quero ver você sair dessa. Eu disse assim, boliviano. Ela olhou, aí eu disse, como você criou? Eu aí disse, fui criada assim, contei para ele, falei, dona Líbia, isso vai ser o maior sucesso. eu digo, vai. Aí eu olhei para ela, você está vendo? Quando eu olhei lá, as lágrimas desciam do Lélia, do rosto dela, e ele ficou batizado como boliviano, que até hoje é sucesso. Hoje eu chego em uma festa, aí tem boliviano, alguém fala, a senhora conhece isso? Eu disse, não, o que é isso? Ele começa a me descrever, eu disse, da agora em diante, na minha casa, só vai ter boliviano. Já veio o time da Bolívia para conversar comigo, para saber por que boliviano. Eu digo, por que? Por causa da conterrânea sua. Pãozinho da Elícia, vai na festa, chega na festa, tem pãozinho da Elícia boliviano, imagina dona Líbia lá, e o cara, não, boliviano aqui, para a gente pegar massa, para a gente pegar lá, certo. Patuá é como? Patuá, ah, patuá é outra história. Patuá veio de um bolinho que vocês conhecem, que é o bolinho de estudante. Sim, claro. Amo de paixão, conhecimento como punheta, viu? Isso, padadá é a punhetinha da dadá. Mas, eu amo também, aquela massa deliciosa, frita, e tal. Aí, o que é que acontece? Um dia, eu estava fazendo, o bolinho de estudante, não é? Aí, de repente, a massa, eu olhei para a massa, disse, essa massa salgada, deve ser deliciosa. Coloquei sal, eliminei o açúcar, e fui fazer o bolinho com recheio de sal, alguma coisa salgada. Quando comi, que delícia! Eu digo, vou criar uma coisa em cima disso. Em maio, eu lancei. Aí, fiz uma massa bem temperada, maravilhosa, idêntica, só que com sabor diferente. E aí, eu digo, e o recheio? Aí, fui fazer um recheio de camarão picante. Eu digo, se eu der o formato de um camarão encapotado, vamos pensar que é camarão encapotado, não mudou nada. Só mudei a massa, mas vai ser um camarão encapotado com tapioca. Não quero isso. E fiquei a noite toda tentando lembrar alguma coisa, um modelo que ficasse legal. Fui dormir com aquilo na cabeça, pensando, a noite inteira, eu sonhei com cabeça de alho. O que era aquilo? Cabeça de alho? Quando foi de manhã, fiz a massa, minhas meninas que me ajudam chegaram, eu disse, gente, eu estou aqui pensando em um formato diferente, porque eu não quero esse formato que está parecendo camarão encapotado. Vamos mudar. E todo mundo, faz redondo, faz quadrado, faz não sei o que lá. Eu aí peguei um pedaço de papel, conversando outra coisa que não tinha nada a ver, coloquei na minha mão, peguei um pouco da massa, coloquei, coloquei o recheio, apertei, fiz uma trouxinha, soltei. Quando soltei, o que é que tinha na minha mão? O alho, né? Uma cabeça de alho. Aí quando eu olhei, me lembrei do sonho, eu disse, meu Deus, olha ele. Aí eu perguntei ao pessoal, o que é isso, pessoal? Cabeça de alho? Eu digo, sim, mas para que serve a cabeça de alho quando você dá para alguém? Aí o pessoal, é mal olhado. Eu digo, então isso aqui é um patuá. Boa, Dona Elisa. E olha até o sucesso, é uma maravilha. A senhora hoje, fabrica, faz, ou só por encomenda? Porque eu acho que a senhora não tem tempo mais de fabricar, de fazer, tem. Como é que está funcionando o centro culinário Líbia Portela, aliás, é Líbia Portela Corporations, porque tem Líbia Portela Corporations, que são empresas de comunicação, empresas de culinária. Como é que está funcionando, vigerindo isso? Como é que a senhora está fazendo? Se você me der um mês, eu lhe respondo tudo isso. Ah, que maravilha. Porque cada um tem uma história. Cada coisa que você me pergunta aí, tem uma história bem interessante, pitoresca, e coisa que vai ajudar a muita gente. Cada coisa que eu fiz, que tentei fazer e que consegui. Porque eu não sou de correr de nada. Dá certo sempre. Essa coisa de entender que eu posso ou que eu não posso, eu sempre posso porque eu quero. E quando a gente quer, a gente consegue. Ó, sempre pensando em Deus, pedindo ajuda lá de cima e a gente consegue. Se não conseguir aquilo que você sonhou, você consegue outra coisa. Você visualiza uma outra coisa bem melhor, que é assim que é a nossa vida, é um caminho. Então, na minha vida, tudo que eu comecei foi por insistência que eu ganhei. Porque eu sempre fui insistente. Eu não... Não combina comigo aquela coisa de não deu certo. Não é por aí. Vira uma outra coisa. E assim foi a minha vida, criando as coisas. Por exemplo, eu ontem, ontem, eu estava fazendo um bolo. Bolo de milho, todo mundo conhece, todo mundo sabe fazer. Mas eu queria fazer um bolo diferente para lançar, tá? Olha aqui, quando eu coloquei tudo no liquidificador, que vi subindo, eu digo assim, peraí, se eu colocar isso assim, era assim que minha mãe fazia. E de repente, deu um bolo espetacular. E vai sair daqui a pouco, vai sair para todo mundo. Então, é assim a minha vida. É assim, minhas coisas que aparecem. E é assim que eu consegui tudo. Tentando. Não fique naquela, dizer, não vai dar. Mas também eu peço para que não sonhe muito alto. Eu tenho um aluno, eu vou contar rapidinho. Tanto ao céu, nem tanta terra. Não, nem tanto ao céu, nem tanta terra. Eu tenho um aluno que ele mandou uma pergunta e eu ainda não respondi para ele. Porque eu estou pensando em como responder sem feri-lo. Ele aprendeu a fazer pão delícia, tem mais ou menos dois meses. E aí ele já está querendo fazer. Empreender. Empreender. Ele já está querendo fazer uma coisa. Ah, essa é a pressa do ser humano. A pressa. Não é assim. Então, ele quer já fazer algo para espalhar para o Brasil todo. Você acha que seria tão fácil? Quem teria feito era eu. Esse foi mais um Atard Talks. Muito obrigado, Dona Lívia Portela. Que programa maravilhoso, emocionante. É isso aí. Atard Play, Instagram, se inscreve no canal. Atard Talks. Aliás, não. Estou emocionado, estou errando. Atard Play, no Instagram, Atard Play, no YouTube. Valeu. Esse foi mais um Atard Talks. Muito obrigado, Dona Lívia. Mas eu peço uma coisa, eu peço uma coisa, você não esqueça, você encontra em Lívia, no elibia__portela. Eu já he mudado. É lá que você vai encontrar um tudo. Tudo sobre Lívia, sobre os cursos, sobre as novidades, é lá no Instagram. Como eu disse a vocês, o Instagram é onde pega as pessoas boas e tal. Elívia__portela. Estou no eu que não falei. Obrigado. Elívia__portela. Como é que eu não encerro que estou no programa dando o endereço dessa fantástica, senhorinha linda e maravilhosa. Um beijo na senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei. Tchau, rapaziada. Até a próxima Tide Talks. Transcrição e Legendas Pedro Negri